Oi! Oi! Mais um vídeo nesse canal e hoje a gente vai mostrar pra vocês todas as coisas boas que temos nessa internet e que nos ajudam a economizar em viagens. Tanto aplicativos, quanto sites e plataformas e tudo mais que a gente usa e que a gente recomenda pra vocês pra vocês economizarem nas suas viagens. Tanto antes, né, no planejamento quanto na viagem, durante a viagem em si. Boa! E essas dicas não vieram em tempo melhor, né? É, verdade. Então já compartilha aí esse vídeo com seus amigos pra aquelas pessoas com quem você quer viajar junto depois que quer passar toda essa pandemia já deixa um curtir aqui e se inscreve nesse canal se você não for inscrito ainda. Isso, segue a gente lá no Instagram que lá a gente dá várias dicas legais também e vamos pro vídeo agora. Bora! Pra começar, vamos falar de um aplicativo que inclusive a gente já tem vídeo aqui então se você quiser saber bem profundamente sobre ele é o Skyscanner. O Skyscanner é um comparador de preços de passagens aéreas. Na verdade não é só de passagens aéreas porque ele compara também preços de hotéis e de carros, também de aluguéis de carros mas a gente usa muito ele pra comparar passagens aéreas e é muito bom mesmo. Isso mesmo! Se você já viajou, você sabe como pode variar muito o valor da passagem aérea então o Skyscanner junta todos os valores pra aquela viagem que você quer fazer e te dar os melhores preços. Inclusive nesse vídeo que a gente já falou sobre o Skyscanner que tá passando aqui em cima a gente comparou ele com o decolar e assim, a gente mostrou a gente fez algumas simulações e mostrou que compensava mais com o Skyscanner então pra você ver aí só pra vocês terem uma noção que vale bastante apenas a ele. E todos os links, lembrando a gente vai deixar todos os links aqui embaixo tanto dos aplicativos pra você baixar quanto pra você entrar no site mesmo inclusive o do Skyscanner tá aqui embaixo. A segunda plataforma ou aplicativo que a gente usa bastante mesmo é a do Trivagon Bom, vocês já devem ter escutado muito falar eles têm... se bem que agora eles pararam um pouquinho, né? Mas eles tinham muitos comerciais na televisão tinha um marketing muito grande mesmo, né? E o Trivagon é um comparador de preços assim como o Skyscanner só que pra hotéis e ele funciona muito, muito bem mesmo, né? Pra vocês terem uma noção dependendo do hotel você consegue economizar mais de mil reais, assim entre um site e outro e ele te dá tudo isso de bandeja Isso Lembrando que a hospedagem é o maior gasto que você vai ter durante a sua viagem principalmente se você for viajar por vários dias então é bom você pesquisar direitinho e o Trivagon é um ótimo comparador de preços Usa o Trivagon Isso, muito bom mesmo O terceiro site que a gente vai indicar pra vocês é o Seguros Promo Ele também é um comparador de preços como o Skyscanner como o Trivago mas ele compara preços de seguros viagens que você não pode deixar de contratar principalmente quando você for viajar pra fora do país É muito importante mesmo a gente já ouviu vários casos de pessoas próximas e de relatos na internet mesmo de pessoas que foram viajar sei lá, pros Estados Unidos teve algum contratempo lá teve algum incidente teve alguma coisa algum acidente e a conta lá fica muito cara mesmo se você não tiver um seguro viagem você vai ter que arcar com todos os gastos tanto de médicos quanto internação então se você ficar alguns dias internado você vai pagar lá pra casa de uma bica 100 mil dólares um negócio assim pode chegar nesses valores que eu já ouvi falar já e não vá pensando tem o seguro do meu cartão de crédito pelo amor de Deus não confie no seguro do cartão de crédito porque geralmente se você precisar de médico na sua viagem você vai ter que pagar desembolsar esse dinheiro pra depois ser reembolsado sabe-se lá quando é, e sempre tem um limite máximo em todos os seguros viagens que você for contratar ou do seu cartão de crédito ele tem também tem todas as regras lá e tem um máximo que eles vão te reembolsar então fique sempre atento a isso e também quanto a questão da pandemia tem muitos seguros que eles não cobram pandemia e agora a gente acabou de perceber que isso é bastante importante né se por acaso você for usar o seguro viagem do seu cartão de crédito preste muita atenção em todas as regras lógico né mas se não olha aqui no seguros promo que a gente vai deixar indicado aqui embaixo isso mais seguro já que é um seguro é isso aí o outro aplicativo que vamos indicar aqui que tá disponível pra iOS e Android é o Hostel World pra quem tá procurando um tipo de hospedagem mais em conta os hostels são muito indicados porque os quartos são muito mais baratos que de hotéis e nesse aplicativo você pode encontrar listados hostels de 170 países ao redor do mundo eu acabei de fazer uma pesquisa aqui eu pesquisei Orlando nos Estados Unidos eu nem sabia que lá tinha hostels mas apareceram aqui alguns hostels né eu acho que é o plural mas tem tanto a nota do hostel quanto os preços né então tem de 120 reais tem os que são mais caros 500 reais mas assim vai variar bastante aí eu coloquei um período de 3 dias acho que ele tá dando o preço total isso lembrando que hostels eles trabalham com quartos privados e quartos comunitários então você pode escolher claro que se for quarto só pra você vai sair um pouco mais caro mas o legal mesmo do hostel é você ir se hospedar e conhecer outras pessoas fazer amizades e ter essa troca e pagar mais barato próximo aplicativo aqui que a gente já baixou também é o Dinner ou Diner ou Diner porque são dois N's e dois E's não se esqueçam porque senão você não acha lá na Play Store é verdade e o que que é isso aqui é assim um dos gastos bastante grandes também que a gente fica bastante preocupados né quando a gente vai viajar é a comida né a refeição é lógico que a gente não vai querer só ficar comendo comida sei lá fast food fast food ou comida que não é típica do local né imagina você vai lá pra Paris você vai ficar só comendo Burger King não que seja ruim mas assim né você às vezes você quer conhecer a cultura a comida local e se você quiser conhecer a comida bem assim típica mesmo comida raiz esse aplicativo pode ser uma boa opção porque ele funciona da seguinte forma você vai baixar ele e vai comer na casa das pessoas que são os moradores da região dá pra ser mais local local que isso dá pra comer uma comida mais típica que essa acho que não né não dá então baixem aí esse aplicativo diner 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 o balde tá passando aqui é esse aqui que eu acho que é bastante interessante mesmo muito interessante quero usar quando a gente for viajar pra outro lugar ah e por que a gente tá falando dele aqui também porque além dele ser muito interessante você vai pagar muito mais barato do que você do que se você fosse pra um restaurante típico do local ali da região falando aí em comida tem outro aplicativo que chama Eat With que é mais ou menos essa pegada do diner 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 enfim mas ao invés de ser residentes locais fazendo a comida que vão oferecer pra você são chefes locais ou seja são chefes especialistas em fazer comida então melhor ainda pode ser melhor pode ser não sei mas assim são chefes profissionais que vão fazer comidas pra vocês experimentarem e com certeza vão cobrar mais barato do que em restaurantes isso aí boa muito legal achei essa aqui muito legal muito legal boa então o próximo aplicativo aqui é o Worldpacker que é sobre hospedagem também só que você vai ganhar a sua hospedagem em troca de algum trabalho ou algum serviço prestado esses serviços ou trabalhos vão variar muito você pode ganhar a sua moradia em troca de trabalhos voluntários como em algumas ONGs ou alguns projetos sociais que é muito legal muito já pensou isso aí é muito interessante pode ficar pra um assunto pra um próximo vídeo que a gente vai se estender muito aqui é verdade mas também você pode por exemplo assim ser recepcionista no hostel que você vai se hospedar então você trabalha de recepcionista e em troca você ganha hospedagem é muito interessante tem muita gente que está procurando alguma forma de viajar mas está com algum problema financeiro não está com aquele dinheiro na hora e isso aqui poderia se encaixar muito bem muito na sua viagem no seu planejamento isso é muito legal então a gente resolveu trazer aqui porque é bastante interessante mesmo pode ajudar bastante gente é de todos os aplicativos esse foi o que eu mais gostei é muito da hora muito legal o próximo aplicativo é o Cuponeria mas já vou adiantar ele funciona só aqui dentro do Brasil o Cuponeria vocês já devem ter até ouvido falar já já devem ter visto algum anúncio em algum lugar e o nome bem intuitivo ou seja cupons de desconto então caso você queira economizar na sua comida no seu fast food você está viajando sei lá para o nordeste entra no Cuponeria que ele oferece cupons de 10% a 70% e restam nos restaurantes que estão relacionados lá é lógico que vão ter todos os restaurantes mas você pode fazer o contrário em vez de você falar vou naquele restaurante aí você vai ver se tem o cupom você vê o cupom e vai no restaurante exatamente além de restaurantes eles tem cupons em farmácia em supermercados em outras lojas de roupas enfim então dá uma pesquisada lá que é bem legal adoro cupons próximo aplicativo aqui muito interessante também é o Rum2Rio ou Home2Rio é esse que está passando aqui embaixo que a gente vai deixar listado aqui também e ele é muito interessante porque ele vai te mostrar todas as opções de transporte disponíveis para o trajeto que você quer fazer então além de ele te dar as opções ele te dá os valores também então além de você conseguir economizar aí porque você vai comparar os valores isso aqui é muito importante para o seu planejamento porque você pode usar ele tanto quando você estiver no local já para você escolher uma opção para fazer o trajeto quanto antes então quando você está planejando sua viagem vendo lá quanto que vai custar essa viagem você já usa ele para estimar quanto que você vai gastar com o transporte isso é muito interessante mas o que a gente realmente recomenda é que você se planeje antes e vejam os transportes no trajeto que você quer fazer antes de viajar para você não ficar perdendo tempo calculando durante a sua viagem porque tempo é dinheiro aliás verdade? então você aí ó a gente pode entrar no outro negócio que você vai ganhar vai fazer o que? é dinheiro quadrado é verdade por quê? porque tempo é dinheiro você vai economizar dinheiro e você vai economizar tempo e tempo é dinheiro é dinheiro é dinheiro então multiplica dinheiro quadrado esquece tá bom e para finalizar a gente deixou o Urb que inclusive a gente tem um vídeo completão falando sobre ele aqui nesse canal para quem não conhece o Urb é uma agência mas o forte deles é vender pacotes promocionais com preços muito abaixo do mercado a gente está mostrando algumas opções que tem aí eles lançaram por exemplo pacote aéreo mais hotel para Orlando 2021 a mil reais agora eles já aumentaram o preço mas quando foi lançado é sempre assim eles lançam com o valor bem baixo quem comprou comprou e depois eles vão aumentando o preço e daí se lascou e não tem chororô entendeu é isso mesmo mas então eles tem uns pacotes promocionais muito abaixo do mercado mesmo e a gente falou direitinho como é que eles fazem esses preços e se é viável ou não tudo mais no vídeo que está passando aqui em cima isso vai lá ver a nossa opinião também ele é muito bom para quem está planejando sua viagem muito antecipadamente e principalmente para quem tem uma flexibilidade para viajar isso então vai lá ver o nosso vídeo que vocês vão entender direitinho o que a gente está falando aqui ah e também eles têm tanto o site quanto o aplicativo e é isso essas daqui foram as nossas dicas melhores aplicativos e sites para você economizar na sua próxima viagem só para lembrar a gente vai deixar todos os links aqui na descrição do vídeo então você clica em qual você se interessar e já compartilha esse vídeo com seus amigos já curte esse vídeo se inscreve nesse canal se você não é inscrito ainda e segue a gente lá no Instagram deixa aqui embaixo também no seu comentário se você gostou desse vídeo e fala aí algum outro aplicativo que você usa ou que você recomenda aqui para a gente começar a usar também isso mesmo e espero que vocês tenham gostado desse vídeo até a próxima e tchau 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 tchau